Vamos falar de coisa boa aqui, na região do Vale do Aço, uma fotógrafa da região colhe a dedicação investida na profissão. Ela foi reconhecida pelos trabalhos por meio de premiações, né? É, e olha que ela não começou nessa área não, tá? Olha a reportagem aqui, pode balançar. Fotografias que retratam de forma genuína o amor em família. Detalhes capturados em frações de segundos, mas que pode durar a vida toda. Os cenários, contraste de cores e iluminação, são os elementos que compõem a imagem e dão sentido a ela. Bárbara é fotógrafa profissional há nove anos. Foi durante a pandemia que ela descobriu a conexão com o universo familiar e se especializou. Na pandemia, eu fotografei uma cunhada minha que estava grávida. E aí, uma grávida vê a foto da outra e aí uma foi indicando para a outra. E quando eu vi, eu comecei a ficar imersa nesse universo da fotografia de família, comecei a me destacar. E aí foi assim que eu comecei. A paixão pela fotografia surgiu aos 12 anos de idade. Mais tarde, na faculdade de arquitetura, passou a fotografar as amigas e então decidiu investir em uma câmera profissional. Eu fui vendo ali possibilidades na fotografia e aí fui fazendo fotos com o celular na época da faculdade, postava nas redes sociais e as amigas comentando, nossa, eu devia trabalhar com fotografia e tudo mais. E aí foi assim. Aí uma amiga sugeriu da gente comprar uma câmera juntas, a gente comprou. E aí comecei a fotografar, fazer fotos de 15 anos, de crianças. E aí foi assim que eu comecei. A habilidade em retratar conexões familiares rendeu um reconhecimento em um concurso internacional. Bárbara participou de seis etapas e em todas elas foi a profissional com o maior número de fotografias premiadas. Eu pensei assim, ah, vamos começar, vamos ver como vai funcionar isso. E ele me falou, falou assim, olha, a gente vai começar, mas não é nada garantido. É muito difícil de premiar apenas uma foto, então a gente vai começar para você sentir mesmo, para ver como vai ser. E aí a gente foi se dedicando ali, cuidando de cada detalhe das fotografias para enviar para os concursos. E aí já de cara, assim, no primeiro round, era muito difícil premiar uma foto e eu premiei já seis. E nisso já no primeiro round, já fiquei com uma fotógrafa no ranking, já fiquei com uma fotógrafa mais premiada. E aí foi assim, fomos participando, durante o ano foram seis rounds. Em todos esses rounds eu fiquei com a fotógrafa mais premiada. E aí ao final do ano, fiquei com uma fotógrafa mais premiada de 2023. É a primeira vez que Bárbara compete em um concurso internacional. Conquistou o primeiro lugar com uma fotógrafa de família mais premiada. Foram 41 fotografias. Eu falo que às vezes eu nem acredito, assim, que isso está acontecendo. É uma coisa muito surreal mesmo, não imaginava. Por mais, é igual eu disse, por mais que a gente estuda, se dedica, a gente, quando vê que aconteceu, assim, é difícil mesmo de acreditar. Mas é muito bom porque, não só, eu falo que não só para o meu ego, assim, para falar assim, nossa, eu sou uma fotógrafa premiada. Mas isso faz com que os meus clientes também, as pessoas que me procuram, elas veem que eu tenho um diferencial ali, né? Uma fotógrafa que tem fotografias premiadas é uma fotógrafa que tem um trabalho bom, julgado por outros fotógrafos internacionais, fotógrafos, diferentes fotógrafos que avaliam essas fotografias. Isso faz com que os meus clientes confiem mais no meu trabalho, que acreditem mais no meu potencial. E já que estou aqui, eu não poderia perder a chance de retratar aquilo que eu mais gosto de fazer, o jornalismo. Ah, mas essa matéria, Gisele vai pedir, já pediu o link aí, ô diretor, daqui a pouco tem um WhatsApp dela. Ela, manda o link da matéria para mim, ficou excelente, parabéns, viu, Gisele? Eu vi essa foto, eu tenho um fotógrafo que agora está me acompanhando em 2024, o Nick Santos. Você é bom também, tá? É, você me faz raiva só na hora das mensagens, mas como fotógrafo você é bom, cara. Hã? O Flávio, o Flávio nunca me fotografou, não é que eu vou fazer minha champa, o Flávio, aqui. Não, meu diretor, você empurrando aí, ó. O Flávio já fez uma foto minha? Eu fiz uma foto minha para a TV? Fez, Flavinho, é mesmo. Flavinho é bom também, né? Eu tinha esquecido, Flávio. Ah, mas está bom. É.